É com indignação que eu estou aqui, mas a gente não deve se calar, as mães de maio não se calam, as mães de maio jamais vão se calar perante uma covardia a qual o Estado vem fazendo com a periferia, o qual o Estado vem fazendo com os nossos filhos, pobre edo periférico. Não aceitamos, não aceitamos saber que os massacres saíram de dentro dos presídios e vieram à periferia, onde nossos filhos perderam o direito de ir e vir, essa insegurança de segurança pública, ela nos oferece só opressão e extermínio. Não aceitamos mais, queremos sim, respeito, a periferia exige respeito, ser pobre não é crime, sim, mas exigir a punição.